Então muito bem, então vamos resolver o 7.19. Então a ideia é o seguinte, uma corda então é usada para baixar verticalmente um bloco de massa em mão. Então está mais aqui que eu já fiz de antemão aqui. Então tem um bloco em mão que estava inicialmente em repouso e ele começa a descer com uma aceleração constante igual a g sobre 4 apontando na direção menos y versor, certo? Então o meu y aqui para cima, então minha aceleração é uma aceleração aqui para baixo, que é a aceleração resultante. Após o bloco descer uma distância d, então o bloco desce uma distância d, determine o trabalho realizado pela força da corda sobre o bloco. Então o trabalho realizado pela força da corda sobre o bloco é o trabalho da tensão, tá certo? Então basicamente a gente tem que calcular o módulo da tensão e isso a gente calcula fazendo a relação de forças aqui, né? A força resultante sobre esse bloco é mão, nada mais é do que a tensão, já vou pôr aqui já na direção positiva, né? Menos mg, tá certo? Isso porque o tensão está para cima e o mg está para baixo, tá certo? Então menos em mão g. E isso aqui é igual, isso aqui é a força resultante, isso aqui é a massa, vezes a aceleração, a aceleração é menos g sobre 4, tá certo? Então daqui eu calculo o módulo da tensão, o módulo da tensão, então é igual a 3 quartos de gzão m. Com isso então agora calculo facilmente o trabalho. Então item A, o trabalho é a força vezes o deslocamento, tá certo? A tensão é na direção mais y versor, o deslocamento se atente que ele está descendo, então o deslocamento é na direção menos y versor, tá certo? Então é para baixo, o que me dá então um trabalho que é dado por produto escalar, que é 3, 4, gzão m, esses vetores são antiparalelos, tá certo? O desão está, o t está para cá, na direção positiva, o d está na direção negativa, o produto escalar desses caras dá um produto escalar negativo, que é menos 3 quartos, então, de mg, d. Esse é o trabalho realizado pela corda, tá certo? Pela força da corda sobre o bloco. Por que que é um trabalho negativo? Porque ele é um trabalho realizado contra o deslocamento, tá certo? B. O trabalho realizado pela força gravitacional. Bom, a força gravitacional é em mão g e ela aponta na direção menos y versor. O deslocamento é um d, que também aponta na direção y versor. O produto escalar entre eles dá o trabalho da força gravitacional. Como os dois apontam na mesma direção e no mesmo sentido, isso aqui dá mg, d positivo. Então o trabalho realizado pela força gravitacional é mg, d. C. A energia cinética do bloco. Bom, ele sai no repouso, então o C. A gente sabe que ele sai no repouso e a gente sabe que a variação da energia cinética é igual ao trabalho total realizado sobre o bloco, tá certo? A energia cinética final a gente quer calcular e a energia cinética inicial era igual a zero. Então isso aqui é o trabalho total, que é o trabalho realizado pela tensão aqui, mais o trabalho realizado pela força gravitacional. Então isso aqui vai me dar menos 3 quartos de gzão m1, d, tá certo? Isso aqui me dá o trabalho da força gravitacional, é, da força da tensão, mais o trabalho da força gravitacional mg, d, certo? Fazendo as contas aqui, eu posso multiplicar por 1, que é equivalente a 4 quartos, só para fazer as contas. Isso aqui me dá 1 quarto de gzão m1, d, então essa é a energia cinética do objeto quando ele está na posição d, tá certo? Calcular a velocidade que ele pede é trivial, tá certo? Visto que a energia cinética é igual a 1 meio de mv ao quadrado, isso me dá então que 2k sobre m raiz, isso aqui é igual a velocidade. Se você substituir então a expressão da energia cinética aqui, você tira aqui a velocidade, então é igual a raiz de gd sobre 2, ok? Então tá aí a resolução do 7,19.